Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Isso é meu hein, vou lá buscar, vambora, qual que eu vou pedir de conde? Ai monstro! Ai super monstro! Essa semana eu vou estar com todos os vídeos certinho. Dragon Ball Z acabou, mas se botarem mais uns likes nele, eu sou capaz de fazer Dragon Ball Z. Mas diz, a saga Dragon Ball e a PSL Saga se pedirem. Abaixo eu vou! Abaixo eu vou! Que bom que aqui eu vou e brilho! Dragon Ball Z entrando na porta! Que batom! 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 Lunar daqui Vamos lá, vamos lá Achou Achou Cadê? Toma, na cara Você tá, meu irmão? Como você é burro Tá, meu irmão, irmão O bugzinho infeliz Aí, eu cheguei Então, cheguei Fire in the hole, fire in the hole É, eu moro não Ah, vai cá que você bebe Ah, eu cheguei Ah, eu cheguei Ah, eu cheguei Ah, eu cheguei Não tem nada para fazer ali Ah, eu cheguei Ah, eu cheguei Caratê Italiano Caratê Italiano Caratê Italiano Uh, bananas Vou matar vocês E aí, galera Mal de Que é só da minha arma Ô caralho Fale aqui Filha da puta Até o próximo vídeo galera Voltando todos os vídeos da semana Até a próxima Até a próxima galera Fui